E aí galera, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje, o tema é 15 anos, exatamente. Então no vídeo de hoje eu vou esclarecer algumas dúvidas de vocês sobre os meus 15 anos que eu deixei algumas perguntas lá nos meus stories do Instagram, então se você não me segue lá já siga porque eu posto algumas coisas inéditas, que eu posso trazer um vídeo aqui pro canal respondendo algumas coisas de vocês. Exatamente isso que eu fiz, coloquei uma caixinha de perguntas e vocês mandaram várias perguntas sobre os meus 15 anos até porque vai ter gente que vai ficar surpresa, porque tem gente que acha que eu sou mais velha mas não gente, faço 15 anos, esse ano, já vim 7 de agosto, e eu vim responder algumas coisas tipo, vai ter viagem, vai ter festa, não vai ter, por que que não vai ter, isso e aquilo então vou responder tudo e esclarecer algumas dúvidas de vocês aqui nesse vídeo porque vocês estão me pedindo esse vídeo, gente, desde o ano passado, então chega a hora de esclarecer a dúvida de vocês. Bom, antes de começar a falar sobre os meus 15 anos, a gente tá latindo aqui então vocês escutarem alguma coisinha ela que tá fazendo bagunça, né fira? Então vamos lá, gente, antes de começar, como eu falei pra vocês eu queria pedir pra todos vocês se inscreverem aqui no canal, deixar o seu like no vídeo compartilhar esse vídeo com todo mundo e mostrar pro YouTube que você gosta desse canal porque o YouTube, agora, né, o YouTube tá, tipo, flopando muitos vídeos porque ele só tá entregando vídeos com títulos apelativos e com capas apelativas que não é o meu conteúdo, então me ajuda nessa, compartilha com todo mundo deixe seu like, vê se o YouTube não tirou sua inscrição porque ele anda fazendo isso, tirando a inscrição do canal então confere aí se ele não tirou a inscrição e mostra pro YouTube que você gosta desse canal pra ele te mandar notificação quando sair vídeo novo porque às vezes mesmo com o sininho ativado, ele não manda notificação então confere aí É, e às vezes você tá notificado, você tá com o sininho ativado tira e coloca de novo É Pra ver, gente Porque ele não anda entregando, ele só entrega pra quem ele realmente vê que gosta do canal, que assiste todos os vídeos, compartilha, que curte e às vezes também tem esse bug do sininho da notificação então tira, desativa e ativa de novo façam isso pra me ajudar, por favor Então agora sim, vamos para a história dos meus 15 anos e da minha festa de 15 anos Bom, sempre sonhei em ter festa de 15 anos aquela coisa bem princesinha, né gente que é com aqueles vestidos, a festa como que é, a baladeira então sempre sonhei, sempre tive sonho de ter uma festa assim sempre quis, então sempre comentava com a minha mãe e tudo só que com esse lance da pandemia acabou que esse sonho foi ficando mais distante, né então eu larguei de mão aí minha mãe A Gabi meio que desiludiu, gente porque todo mundo que ela conhecia tava adiando as festas de 15 anos 15 anos até porque muita gente depois da pandemia fez festa tipo de 16 como se fosse uma festa de 15 porque não conseguiu fazer na pandemia ou às vezes até de 17, né porque a pandemia deu 2 eu acabei desiludindo dessa ideia de ter festa de 15 anos e por esse motivo e também por outros motivos eu decidi não fazer mais festa de 15 anos tanto que a mãe até me perguntava a Bia ia fazer festa e saquilo e eu falava que não que eu não queria mais mas agora, exatamente nesse mês a gente decidiu que vamos sim fazer uma festa de 15 anos pra mim então eu vou contar aqui pra vocês e pegar algumas perguntas que vocês mandaram lá no meu Instagram sobre a minha festa de 15 anos e sobre os meus 15 anos então eu vou responder aqui pra vocês uma das perguntas eu acho que era se vai ter festa e como eu já respondi aqui no começo do vídeo vai sim ter festa de 15 anos então acompanha aí o vídeo vamos lá, faço as perguntas eu já respondi aqui no... você vai deixar gravar ou não? 1, 2, 3 e... gente, como eu já respondi aqui no vídeo se vai ter ou não vai ter festa de 15 anos e sim, terá festa de 15 anos sim então já vamos para a segunda pergunta a gente tá deitada pra gente fazer carinho nela muito folgada, né vamos para a segunda pergunta já sabe onde vai ser a festa? e respondendo essa pergunta já sei onde vai ser a festa a gente já organizou tudo certinho no local e eu não vou dar muitos detalhes aqui pra vocês sobre isso porque eu quero gravar outros vídeos aqui no canal sobre bastidores essas coisas mostrando por trás pra vocês ainda mais quando chegar mais perto quero mostrar mais e deixar um pouquinho de suspense aí pra vocês né, também mas sim, já sei onde vai ser a festa terceira pergunta qual é o tema da sua festa? ou será por cor? bom, eu acho lindo os dois eu acho lindo a decoração de 15 anos de tema tava até comentando com a minha mãe ontem que eu acho muito lindo a festa de 15 anos no tema Alice no País das Maravilhas eu acho assim, gente dá pra brincar muito com os personagens com o tema então dá pra brincar muito ainda mais que o filme mesmo é bem diferente assim então dá pra brincar muito com o tema com decoração com muitas coisas só que eu também acho lindo a decoração de cor então esse pra minha festa eu decidi que o tema vai ser uma cor na verdade não vai ser um tema vai ser uma cor porque eu acho que a gente pode explorar mais algumas coisas então eu quis tipo, que fosse uma coisa livre que eu livre as minhas escolhas minhas escolhas sejam livres pra eu poder escolher decoração vestido essas coisas tudo só baseado na cor não precisa ficar tão preso porque eu acho que quando a gente escolhe um tema a gente fica preso naquele tema não pode sair muito daquele tema então eu acho que essa é a minha escolha certa pra poder fazer o tema da minha festa de 15 anos por cor vai dançar valsa? bom como eu tava comentando aqui com vocês no começo do vídeo a valsa é uma coisa que eu queria muito antes quando eu pensava tinha ainda aquele sonho antes da pandemia da festa de 15 anos mas hoje em dia assim eu acho que não seria uma coisa que eu colocaria na minha festa de 15 anos sabe então eu acho que é 90% de certeza que não vai ter valsa mas eu posso mudar de ideia até porque falta algum tempo ainda pra festa então eu posso mudar de ideia mas eu posso dar 90% de certeza pra vocês que não terá valsa então só respondendo essa pergunta como eu disse pode ser que eu mude de ideia então não vai depois se tem a valsa não vai falar assim ah mas você falou que não ia ter porque eu tô falando aqui que pode ter chance que não tenha que tenha e não tenha valsa a próxima pergunta é a festa será na sua cidade antiga ou onde você mora hoje a festa será onde eu moro hoje né que é aqui em Praia Grande no litoral de São Paulo não será nem em São Paulo e nem na minha antiga cidade que é Sumaré então será aqui em Praia Grande onde eu moro atualmente já escolheu o seu vestido eu ainda não escolhi o meu vestido gente mas semana que vem eu já vou eu vou dar até um spoiler pra vocês aqui nesse vídeo que o meu vestido será do Israel Valentim do tão querido Israel Valentim que vocês já conhecem aqui no canal né gente que lá juro tem vestidos maravilhosos assim pra tudo pra debutante noiva tudo que vocês imaginarem tem vestido pra todos os gostos lá então eu vou fazer a prova do vestido a prova não fazer a escolha do vestido semana que vem e eu não sei se eu vou poder gravar pra vocês talvez eu grave indo pra lá mas eu não vou mostrar o vestido ainda a gente pode a gente pode dar um spoiler de cor de cor ou de detalhe exato algum detalhe ou dar algumas opções também não falar qual que é a seta então assim só você acompanha nos vídeos pra saber aí a próxima pergunta é quem está organizando a festa junto com você bom quem está organizando a festa é eu minha mãe e o Tim eles estão me auxiliando com as coisas da festa e também me dando dicas sobre isso que eles acham que vai ficar legal colocar que eles acham que não vai ficar legal colocar então eles estão me auxiliando com dicas e com tudo da festa né gente tudo tá eles estão me auxiliando com tudo então agora vamos pra próxima vai ter aquelas danças de abertura da baladinha bom eu estava organizando isso já estava pensando jogadorizando coreógrafo essas coisas então sim provavelmente vai ter eu não vou dar 100% de certeza pra vocês igual a valsa mas é 98% de certeza que sim vai ter é algo que você quer é algo que eu quero muito que tenha a abertura da balada né que eu acho muito legal o pessoal dançando a gente também tem que já marcar isso pra começar os ensaios tudo pra ficar bem legal então podem se preparar porque com certeza quase com certeza vai ter a abertura da baladinha com dança a próxima pergunta é se vai ter muita gente na minha festa bom gente logo quando eu decidi fazer a festa que foi esse mês no começo desse mês que eu decidi realmente que eu queria fazer a festa uma das minhas escolhas era que não tivesse era não ainda é que não tivesse muita gente porque como vocês pra quem me acompanha sabem que eu tive festa quase todos os anos e nas festas que eu tinha que eu dava eu convidava muita gente então eu quase não aproveitava porque eu tinha que dar atenção para os convidados né gente ainda mais as vezes vinha gente de longe que a gente tem que dar atenção então é de uma é duas uma é de duas uma ou você curte a festa ou você dá atenção para os convidados então vamos supor se a festa era de quatro horas eu aproveitava uma e meia no máximo assim porque eu tinha que dar atenção para o pessoal e aí tinha as fotos que o pessoal queria tirar essas coisas então eu acabava não aproveitando muito a minha festa e quando eu decidi fazer minha festa de 15 anos eu sempre via aquelas festonas assim eu falei assim gente a pessoa não deve aproveitar nada da festa porque é troca de roupa é isso e aquilo é foto é muito convidado então eu falei assim a pessoa não deve aproveitar quase nada e na minha festa eu quero que seja diferente é uma data muito importante para mim é uma data muito importante 15 anos né gente importante para qualquer menina e eu queria aproveitar essa data aproveitar esse dia com os convidados que eu quero convidar para a minha festa a próxima a próxima pergunta é se vai ter príncipe assim gente não vai ter o príncipe tipo aquela escolha do príncipe até porque não vai ter a valsa então não tem porque ter aquele o príncipe mas o príncipe vai ser meu namorado como vocês sabem Felipinho Felipe vai ser o príncipe da festa né mas tipo não vai ter aquela coisa tipo eu não vou rotular o príncipe não vai ter valsa essas coisas então não tem como não tem aquela escolha do príncipe mas o príncipe vai ser meu namorado a próxima você está ansiosa? como vocês estão vendo eu estou falando muito empolgada aqui então eu estou muito ansiosa e minha mãe pode falar isso com toda certeza que quando eu fico ansiosa eu fico muito chata eu fico muito chata ela já está eu fico falando muito com tudo e assim vai ter que aguentar isso cinco meses ainda cinco meses ainda aí eu vejo alguma coisa e falo assim mãe isso aqui nossa mas ela fica o tempo todo falando aí eu mostro mãe olha isso aqui aí ela vira mãe olha isso aqui e eu fico falando né filha até com a filha eu fico falando com a filha então eu estou muito ansiosa com certeza muito ansiosa que tipo de decoração você escolheu bom gente o processo de escolher a decoração a gente está tendo agora então a gente ainda está montando a decoração né então minha mãe já falou com a decoradora a gente está montando a decoração a gente está definindo gente tudo certinho eu mandei as fotos ela mandou algumas ideias para a gente a gente também mandou o que a gente queria as nossas escolhas para a decoração e a gente está montando isso agora aí minha mãe vai vendo falando com ela vai me mostrando vendo o que eu acho então a gente está decidindo isso definindo isso agora aí a próxima é qual a cor do vestido bom como eu estou falando a gente está no processo de escolher a decoração então tudo vai depender da cor né do tema então a gente está não está 100% definido ainda a cor porque na verdade a cor está definida agora os tons de cor não está definida ainda então eu não sei se vai ser escuro claro essas coisas apesar que eu vou responder nas próximas perguntas aqui para vocês mas a gente ainda não sabe o tom certinho da cor a cor já está definida então vamos para gente a próxima é entre a paleta de cores você vai escolher tons escuros ou algo mais suave eu imagino que a pessoa que perguntou ela queria se referir tipo tons escuros como um preto um vermelho um azul escuro cores mais fortes assim e os tons suaves que a pessoa quis se referir é tipo como se fosse um amarelo um rosa um azulzinho cores mais para claro então isso já posso dar certeza para vocês que não vai ser aqueles tons escuros como preto vermelho azul escuro azul marinho essas cores fortes assim vai ser algumas as cores mais suaves a paleta de cores vai ser mais suave mais suave bom gente então eu espero que com esse vídeo eu tenha tirado várias dúvidas de vocês porque essas perguntas vem rolando no meu direct em caixinha de perguntas desde o ano passado então eu espero ter respondido a maioria das perguntas de vocês vai ter outros vídeos aqui no canal com esse tema de 15 anos vai ter o vídeo da escolha do vestido também então vai ter vários vídeos aqui no canal sobre esse tema até chegar a minha festa vai ter a festa com certeza eu vou gravar para vocês então só aguardar e não se esquece de se inscrever no canal deixar muito o seu like ativar o sininho se já tiver ativa o sininho desativa ele e ativa ele de novo comenta também muito no vídeo e compartilha esse vídeo com todas as suas amigas que tem alguma dúvida sobre festa de 15 anos ou até mesmo que seja inesperada totalmente aleatório manda para ela mesmo assim então gente é isso eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo se gostaram deixe muito seu like se inscreva no canal aqui embaixo e tchau fui fui e tchau